A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é facultada ao autor a ditar petição inicial no caso de réu falecido antes do ajuizamento da ação. No caso analisado, um banco ajuizou a ação monitória para o recebimento de cerca de 240 mil reais em desfavor de um homem que já havia falecido 10 anos antes. A instituição financeira então pediu a citação dos herdeiros que impugnaram o pedido de habilitação. Em primeira instância, houve a extinção do processo sem julgamento de mérito, pois a ação foi ajuizada contra réu já falecido. O Tribunal de Justiça de Sergipe reformou a sentença e determinou o prosseguimento do processo contra os herdeiros. No STJ, o recurso especial dos herdeiros teve o provimento negado pela quarta turma. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, esclareceu que o caso não trata de hipótese de sucessão processual pelos herdeiros, que ocorre apenas quando a parte falece no curso do processo. Segundo o ministro, nem sequer houve citação válida do réu, já falecida a época do ajuizamento da ação, de modo a autorizar o aditamento da inicial para incluir o espólio e os herdeiros, o que foi feito pelo banco. Legenda Adriana Zanotto